É, não tentem entender esse vídeo, simplesmente foi um vídeo aleatório que eu tava passando no Twitter e eu pensei, ah, por que não fazendo um vídeo desse gênero? Que é sobre o fato da Cartoon Network estar cagando os episódios dublados de Dragon Ball Super. Desculpa não ser um vídeo muito longo, é só um vídeo aleatório que eu quis postar aqui no canal. É, lembrando que eu ia fazer um vídeo sobre isso, na verdade um novo quadro sobre notícias do mundo games, quer dizer, do mundo dos otakus, mas aí eu acabei desistindo só por causa dessa notícia, né, que, pra quem não sabia, tem uma maratona de Dragon Ball Super, mas não vai ter mais, infelizmente. Então, é um vídeo aleatório, só pra vocês verem o quanto a comunidade de Dragon Ball Super tá irritada. No Twitter, isso também tá acontecendo no Facebook, né, do Cartoon Network Brasil. É isso, galera, até o próximo vídeo do canal, que vai ainda ter um vídeo antes do fim desse ano. Então, é isso, fiquem com esse vídeo bosta aí. Bom, navegando aqui no meu Twitter, eu vi algumas novidades bem daora sobre o tanto mundo do Dragon Ball, quanto há memes e memes e coisas que eu assisto e vejo por aí, quanto eu me deparo com isso. Um post da Cartoon Network dizendo, o Natal está chegando e a gente só queria realizar o sonho de ter uma blusinha dessa, para secar o suor. Quem tem o melhor look? Quem mostra aqui Steve Universo, Mutano, Ricardo e Urso Polar. E eu não sei se vocês sabem, mas, algum tempo atrás, no especial de Dragon Ball Super dos episódios 109 e 110, foram, ele foi exibido, os dois episódios foram exibidos com lag no áudio e depois reiniciou todo o torneio do poder em episódios. E todo mundo ficou muito puto com isso. E acontece que a Cartoon Network tinha prometido, vamos fazer um especial no dia 19, quer dizer, dia 29 de dezembro, com todos os episódios do episódio 109 ao 116, que correspondem aos episódios quando o Instinto Superior aparece, até a batalha contra a Kefla. Então, todo mundo ficou lá no hype, né? Vamos Cartoon, vamos lá Cartoon, vamos com o Fere. Mas é só a última vez que a gente vai dar chance para vocês. Quando hoje mesmo, no dia que eu estou gravando, nesse vídeo no caso, né? Um dia antes, na verdade, eles cancelam a maratona. Então, vamos ver aqui o que que é, o que que eles estão comentando aqui, vamos lá? Aqui, Caio Vinícius. O Natal está chegando e a gente só queria realizar o sonho de ter os novos episódios de Dragon Ball Super. Boa, rapaz. Vai passar o filme de Dragon Ball no cinema e não vai ter acabado o anime na televisão ainda. Muito bom. Esse cara aqui, foto do Instinto Superior, Instinto Superior. E aí o cara aqui, Cartoon Network, não ignora os fãs de Dragon Ball Super. Por favor, o boicote cresce a cada post. A criança está daqui e vem aqui no Twitter de vocês. Vão ver um monte de gente xingando vocês. Isso não pega bem. Pode ir para, tamo junto. Queremos maratona de episódios do DBS. Tá, beleza? Mais foto. Cadê DBS, seus... Não precisa xingar também, né, pô? Aqui o Steven, pai e tal. Aí tem um Vegeta fazendo a pose do Final Explosion. O que eu queria que tivesse chegando são os novos episódios do Dragon Ball Super, né? Pô, mano. Não precisa xingar, mas beleza. Cadê DBS, seus incompetentes? Tá, aqui pode para quem não xingou. O melhor look é o do Goku. Ah, é mesmo? Vocês estão pouco xingar pra isso. Tamo junto, o Black Max. Aí o outro aqui. Look foda do Vegeta. Também que eles estão cagando pra isso. Tamo junto, mano. Vegeta, para quem não sabe, é o meu personagem favorito do Dragon Ball. É aí. O look preferido é o Goku de Natal. Boa, boa, boa. Cadê os episódios do Dragon Ball Super? Empresa irresponsável. Boa. Eu também quero Dragon Ball, mas é irresponsável. E não irresponsável. Puta, pode ir para, mano. Tamo junto aí. Português em primeiro lugar, galera. É, vamos ver aqui mais. Corra, chorando de decepção. O Natal tá chegando e nada de episódios novos de Dragon Ball Super. É, faz sentido. Eu já desisti, eu tiro o Dragon Ball Super dublado, infelizmente. Vocês é que tem o direito de exibição e não dá a mínima pro anime. Aí quando resolvem fazer uma maratona, vocês voltam atrás e cancelam isso e me faz perceber que vocês realmente não gostam do anime. Muito bom. Quando alguém pergunta, cadê DBS? Nunca nem vi. Bom meme, bom meme. Escute, fãs, tragam novos episódios sem empurrar. Esse cara deve ser uma criança de dois meses de idade, tá ligado? Voltem, construte por campeões. Parou na melhor parte e voltou. E Dragon Ball Super. Voltem pra parte que estavam no torneio. Voltaram, voltarão ao início. Aí é o osso. Tá, beleza, né? Enfim, vocês podem ver aqui, ó. Aqui tem várias pessoas aqui falando sobre o próprio post, né? Aqui tem gente falando também a Dragon Ball Super ainda, pai e tal. Mas enfim, o que que eu vou falar sobre isso, né? A minha opinião é a seguinte. Simplesmente, realmente, a Carte Neto é uma porcaria, né? Ela não está atendendo ao chamado dos fãs. Simplesmente tá cagando pra isso. Mas enfim, a gente não tem muito o que fazer. Olha isso. Só você ter uma noção aqui, ó. Mais e mais e mais reclamações de Dragon Ball Super. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Mostrando a opinião dos pessoal e mostrando a minha opinião, né? Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E é isso. Até o próximo vídeo do canal. Hashtag KD DBS Dublado. Comenta lá no Twitter, no Facebook da Cartoon. Isso. Fui.